A prática dos bancos de enviar cartão de crédito sem a solicitação do cliente é considerada pelo Código de Defesa do Consumidor como abusiva. Para facilitar o julgamento de processos dessa natureza, os ministros do Superior Tribunal de Justiça aprovaram uma nova súmula unificando a interpretação das leis federais. Os cartões de crédito caíram mesmo no gosto dos brasileiros. E na hora de ir às compras, os consumidores não pensam duas vezes. Para facilitar, para não andar com dinheiro, esse tipo de coisa. E para pagar no final do mês. É melhor, né? Porque a gente tem menos dinheiro e vai parcela. O problema é que a maioria das pessoas que usa o cartão de crédito não faz ideia dos juros que são cobrados, principalmente quando se deixa de pagar o valor total da fatura. Eu acho que eles são, na verdade, reais. A gente nunca compreende a base de cálculo. Pagando o mínimo, acho que no próximo mês eu ia conseguir voltar ao limite. Só que o juros é muito grande, aí você começa uma bola de neve. E quando você recebe o cartão em casa sem sequer ter solicitado? A prática tem se tornado cada vez mais comum pelos bancos. E pode render uma dor de cabeça. Foi o que aconteceu com esta jornalista. Sem pedir, eu recebi em casa um cartão de crédito de uma operadora. E eu não mexi, deixei o cartão guardado, vi o que era o cartão, mas eu não iria usá-lo. E depois de um tempo veio uma fatura, sem que eu tivesse desbloqueado o cartão. E eu fiquei bem assustada, preocupada. E liguei no 0800 do cartão e eles disseram que esse cartão já tinha sido usado. A fatura veio bem alta, mas como não era do estado que eu resido, ficou fácil eu provar que aquela fatura não era minha. São muitos os casos de pessoas que recebem cartões sem ter solicitado. Resultado disso, aumentou o número de reclamações nos PROCONs em todo o país. E cresceu também a quantidade de ações na Justiça. O Código de Defesa do Consumidor, ele proíbe por si só o envio de qualquer produto ou a realização de serviços em prévia solicitação do consumidor. No caso, cartão de crédito recebido na residência do consumidor. Sem a sua expressa concordância, o consumidor deve inutilizar esse cartão, porém guardá-lo como prova e entrar em contato com a operadora de cartão, a administradora, de forma imediata. Na época, Amanda não recorreu à Justiça para resolver o problema. Hoje, ela pensa diferente. Mas hoje em dia eu entraria. Eu entraria com uma ação justamente para evitar que outras pessoas fizessem isso. passassem pela mesma coisa que eu passei.